Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 jogando aqui com Afeganistão Vamos a nossa conquista, o verdadeiro herdeiro de Timur E galera, eu quero contar uma coisa aqui pra vocês, é o seguinte, olha só Eu já gravei isso aqui uma vez e dei um rollback, isso aqui é um pequeno rollback que eu dei no jogo Ah, tá jogando Iron Man, enfim, você sabe como faz Rebirth, isso aqui foi um Rebirth E vou explicar pra vocês o porquê que eu fiz o Rebirth, olha só galera, olha só Eu estava atrás dessa missão aqui, tá? Eu queria controlar toda a área de Geared E eventualmente eu controlei, essa guerra aqui foi fácil, depois de declarar a guerra nesses caras foi fácil Foi bem sossegado nesse ponto, mas eu estava pensando que os Mughals iam ganhar cores nessa área, tá? Até onde eu me lembrava, Mughals não era permanent claim, era core nas áreas Isso significa muito mais, você não precisar fazer core nas áreas, porque você já tem E simplesmente você precisar fazer a guerra e tomar as áreas, custava bem mais barato e tudo mais Mas não é assim que funciona mais galera, agora os Mughals ganham permanent claims, eu deveria ter prestado atenção nisso Eu deveria ter prestado atenção nisso Ok, isso dificulta ainda mais nossa conquista, tá? O que que isso tem a ver galera? Isso tem a ver que essa guerra aqui, tá? Dado que isso aqui só vai me dar mais permanent claims, e eu já tenho um monte de claims permanentes aqui, tá? Não compensa eu continuar com ela, tá? Porque a expansão agressiva que eu ganho dela, o gasto que eu tenho nela e tudo mais, não vai valer a pena ainda Essa aqui é uma guerra que eu tenho que ter mais pra frente É bom que eu tenha o Mewar em tratado de paz, mas não é bom que eu engula um monte de expansão agressiva aqui com o Mewar, tá? Não que vai ser muito, porque ele é Hindu também O que eu vou fazer aqui é, eu não vou ficar sofrendo, sofrendo entre aspas nessa guerra Eu vou simplesmente pegar um tratado de paz bem simples aqui, ó Acho que isso aqui já tá ótimo, talvez mais uma província Alguma província? Não, nenhuma Aqui embaixo Ah, é verdade Eu acho que talvez essa província aqui valha a pena eu pegar, tá? Em um tratado de paz separado Pra que eu ataque Gujarati Fora que isso aqui vai ser uma nação a menos pra me odiar, tá? Uma nação a menos pra ter expansão agressiva em relação a mim Então, acho que isso aqui de verdade vale a pena Isso aqui vai me dar alguma expansão agressiva com caras que... Não tem problema Na Gauru eu tenho um tratado de paz, Sindhi eu tenho um tratado de paz Se estão eu não tenho, Deli já vai acabar Timori diz eu tenho, Gujarati Eu tenho, mas já vai acabar E tem um tratado de paz que você tá acabando, não tá? Uau, tá acabando e tá acabando pro próximo ano, tá? E com você, Deli? E com você? 76, ok Outra coisa, galera Outra coisa Outra coisa bem errada aqui Pum, diabo Eu comecei a anexar ele E eu estou estourando meus pontos diplomáticos Porque eu tô anexando esse cara Não vale a pena ainda anexar esse cara Eu vou cancelar essa anexação aqui Right away Simplesmente não vale a pena Eu não quero gastar pontos com esse cara aqui nesse momento E fora que eu vou também colocar foco em Deeper Point aqui E se não me engano Tem alguém aqui que quer quebrar a relação comigo Não tem? Babanis, Adjan e Mamelux Eu acho que essa aliança com Babanis não vale a pena Mas primeiro eu vou fazer os tratados de paz Eu quero essa província aqui Simplesmente pra que eu tenha acesso mais fácil em Gujarati, tá? Afinal de contas, um acesso naval seria impossível pra mim E provavelmente nós vamos ter que lidar com o Gujarati Infelizmente ele é aliado somente de Kouz Que é um cara lá embaixo Provavelmente bem fraco E acho eu que o Gujarati não é tão forte É, ele tem 12 regimentos Ele tem um líder militar ali bem forte, na verdade E ele tá atacando aqui? Você tá em guerra contra o Mellor? Ah, interessante Ok Então o que nós vamos fazer É, de fato ele tá em guerra contra o Mellor Olha o exército dele aqui De fato eu vou pegar isso aqui Simplesmente pela posição, tá? Pela posição estratégica que isso aqui me dá Vamos fazer esse tratado de paz aqui Perfeito Deixa eu controlar esses exércitos aqui Vocês podem... Por um segundo A coisa começou a travar aqui Vocês podem ir subindo E eu vou fazer esse tratado... Fala sério Por que você não entrega? Não se entrega agora Vamos ver se assim ele se entrega Ele tava pra se entregar Tá fazendo alguma zoeira Ah, ele tá tirando... Não? Ah, ele tá tirando aqui em cima Ok, gotcha Vamos pegar essas províncias aqui E provavelmente ele vai se entregar sim É isso, Jane States ou qualquer coisa Ok? Pronto, já se entrega, né? Perfeito Tchau É isso que eu quero É isso que eu quero Dá aquela província nisso Tá maravilhoso Cuida da sua vida aí Ah, esses caras estão volvendo pra cá Porque vai ser a única chance que eu vou ter de atravessar isso aqui Ah... Infelizmente esses caras aqui eu não consigo vir pra cá, né? Isso vai ser um problema Deixa eu pensar Eu preciso atacar a Gulgelat Inclusive eu tenho que fazer uma Spawnetwork nele Galera, um segundo que começou a chover aqui Preciso fechar a zinha dela Ok, galera Voltei Gulgelat agora tá ferrado, tá? Porque ele tá em guerra contra o Mel O Mel não vai se entregar tão cedo Ele não tem por que se entregar Vai provavelmente dar um certo trabalho pra eles aí Eu preciso tirar Preciso tirar aquilo ali Cadê o Fago? Ok, você Não consegue vir pra cá Só passando por ele, né? Delian Separtis Você poderia ir pra João Púr Isso aqui é Deli também, viu? Vai pra João Púr Não fica... Oh, foda-se Provavelmente ele vai ficar me irritando Provavelmente Ah... Vocês venham... Pode ser pra cá, não tem problema Vamos fazer corno isso aqui Deixa eu aumentar O... Autonomia aqui Porque simplesmente eu não quero Eu tenho que ficar lidando com esse... Com essas rebeliões aqui Vamos ver Tratado de paz Que estão pra se inspirar Can... 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 É você? Can... Não, você é de Angladesh Onde é Can... Can... Não... What? Não, é Can com H Eu acho que você não tem problema Você tá tranquilo Na verdade você tem problema Você tem muito problema Eu vou ter que declarar Não, mas você é... Ok, você é a sala de Google Então não tem problema Deli, Multan, Deli... É, ok Tá controlado Perfeito Deixa esses caras também pra cá Deixa eu ver se eu... What the fuck, man Sério, esses caras são um pé no saco Vou fazer o Royal Magic com esses caras Antes que ele me irrite de novo Você não quer... É, você já poderia Ok, pronto Royal Magic também é muito Ok, ok Se esses caras me deem mais problemas ainda Eu tô melhorando minha relação com o Multan Essas caras da relação que tá quase topado Eles deveriam parar de me encher o saco Essa é a verdade Deixa eu desativar meus fortes por enquanto Eu não quero ficar pagando por eles Eu acho que... É, eu tenho que vir... Eu tenho que vir retomar isso aqui Talvez eu não devia ter feito isso Mas ok, claro Como é que tá meu force limit? Eu tenho mais... Três regimentos pra fazer Poderia fazer... Na verdade vamos fazer Três regimentos aqui Dez... É, ficou pelo menos mais fácil De eu lidar com essa rebelião Não necessariamente, mas ok Tutu Neuroby Blood Os caras fazendo zoeira Isso aqui Esses caras estão se recuperando Isso tá ok Eu realmente quero declarar guerra em Guljarat Guljarat é meu inimigo, não é? Yep, de fato é Eu não coloquei o próximo Três oxiana, talvez? Três oxiana não seria uma ideia Ah, importante Eu quero desfazer essa aliança Eu não quero mais essa aliança aqui não Vamos parar de pagar esse ponto diplomático aí Olha, vocês devem estar perguntando Por que, Waka? Por que você tá desfazendo as alianças e tudo mais? Cara, eu preciso muito disso aqui, ó State Propaganda Eu preciso muito Aquilo ali faz enorme diferença pra nossa conquista aqui Eu já deveria ter pego ele, inclusive Vamos ver o que eu tô fazendo zoeira Ok Abelinho aí embaixo Não, não 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 Cadê meu carro? Uou, eu perdi o Sérgio? Ah não, o Sérgio tá aqui, ok A chance da gente perder aqui é... Enorme Sai daí Eu preciso dar aquele cara ali embaixo Mas eu só tenho aí pra passar Sai daí Meu trader morreu Obviamente ele morreu Mas eu tenho cara de Spy Network Construction Isso é bom Vou fazer aquela Spy Network mais rápido Posso virar Defender of the Fate? Não tô afim Quanto de grana eu estou gastando? Muita grana Uau, muita grana mesmo Ah, eu esqueci de fazer você virar cor Não posso fazer você virar cor enquanto eu não virar cor Yeay Thank you Obrigado Preciso do Fabio aqui pra tomar isso aqui rápido Agora o João Pôr dá um jeito Não Como o Google usa seu novo rival Bobagem Na verdade eu nem preciso fazer aquilo que eu tô fazendo Seja aqui Seja aqui Seja aqui Ah, deixa eu ir lá Espera Isso aqui é a montanha Meu what? O próximo lugar você vai vir pra cá Então eu vou defender pra cá Vou defender esse lugar aqui Porque com certeza esse cara vai vir atacar aqui Vou dar um ponto diplomático por favor Obviamente Ele me fez isso Ok Pronto Agora sim Passa isso, passa isso Perfeito Ok Preciso retomar isso aqui rapidinho Eu preciso retomar isso aqui rapidinho Construir meu claim Meu tratado de paz que você caiu Caiu A gente tá em 74 Você e meu tratado de paz é em 76 Então eu tenho que ganhar aquela guerra ali bem rapidinho Bem rapidinho Deixa eu dar uma olhada Gujarat Qual é o seu exército Será que só com aqueles 12k ali eu consigo? Importante saber Não, você tem 17 Você tem 17 Mesmo em guerra Você ainda tem 17k Então seria bem problemático eu declarar a guerra em você agora E fora que você tá sofrendo siege aqui Vem, vem Vem dominar sua capital de novo, por favor Deixa eu colocar Preciso daquele exército Essa é a verdade Ok Você, por favor Vem até aqui Meu Deus, vai demorar anos Pra isso acontecer Que outbreak disease Pelo amor de Deus Termina isso aí logo Qual o problema? Eu tenho tratado de paz Pra não deixar ser quebrado Amém Ok Esses caras estão controlados agora Tem alguma coisa que eu posso fazer com vocês Evidentemente não 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 Por que que você tá com 3%? Por que que você não controla terras? Sério O que aconteceu? Você saiu de todas as terras que você controlava? É interessante isso Isso aqui tem que ser do... Ah, James não pega isso aqui Ok O lema talvez então Vou tirar algum proveito Acho que o lema é iris E você deveria controlar esses territórios menores aqui Meu Deus, já tá com 86 de influência Uau Por que esse cara tem tanta influência? Sério Por que que ele tem tanta influência? Eu realmente preciso declarar essa Espera Isso aqui é Melwar Não Isso aqui é Cindy Cindy Você declarou guerra Espera aí Melwar declarou guerra em Cindy Ah Interessante Significa que você não vai entrar numa colisão militar Não tão cedo contra a minha pessoa Galera A colisão agora é o que eu tenho que controlar Que nem esse cara aqui Calpe Ele é um cara que poderia entrar Em uma colisão contra a minha pessoa Uma luxuição viria Cindy não Eu deveria ter pegado o Gear Porque daí eu faria Eu vou ter que declarar guerra nesse cara Simplesmente pela Eu não sei galera Eu não sei Vamos lá galera Coloquei em Jeep Certo? Coloquei em Ok O problema perdeu a influência Significa que eu posso brincar com eles A gente mexer ainda não É 84 Ok Ok Pelo amor de Deus Finalmente Ah Você vê Esses caras estão chegando Vamos declarar nossa guerra Ah E daqui a pouco eu vou precisar declarar guerra nesse cara mesmo Tá Se eu já não precisasse agora Pensando bem Eu preciso agora Deixa eu construir mais um exército Com 26 de 26 Não com você Meu manpower está muito baixo Ok Hora de declarar guerra Gujarati Você eu quero que o Fábio fique aqui por favor Aqui em cima eu quero que o Sérgio mesmo Estou ok É só chegar a esses exércitos mais próximos Porque Isso aqui é uma guerra que eu não quero Nem passar perto de correr o risco e perder Fora que ele Fez paz agora Acabou de fazer paz Ok Prestígio Parece bom Espera aí Isso é ruim Porque quer dizer que eu não tenho acesso militar com você Certo Isso é bem ruim na verdade Sindy está em guerra com o Melwar Eu poderia pedir acesso militar deles É Eu acho que com o Sindy Eu vou conseguir acesso militar Galera Perigoso isso aqui Eu não tenho barcos Eu não tenho navios Para conseguir atravessar isso aqui Bem ruim Vou até mandar fazer dois cogs aqui Que é o que eu posso Você está em Tech 6 Eu estou em Tech 6 O Jorá tem 17 caças Seria bem ruim Ser pego por eles Eles não estão em guerra agora Filhos da mãe Mas eu realmente preciso declarar a guerra em você Porque você vai entrar na colisão militar Seu exército é grande demais Para Para deixar Vamos lá Você quer um forte? Pô Você quer um forte Venha para a posição defensiva Filho da mãe Ei você Me dê acesso militar Você Eu estou declarando guerra nesse cara aqui Me dê acesso militar Caramba É Estou ferrado Não sei como que a gente vai fazer isso aqui não Em 14k Seria interessante Pegar o restante Do exército dele Não deu tempo Posição defensiva então Enquanto a gente não consegue Acesso militar Cinde Come on man Tá Deixa eu oferecer acesso militar para Cinde Quem sabe ele me dê De volta Na verdade Ei É que isso aqui é mel Continua sendo mel Pro relations Talvez 17 cara E não é bom Não é nada bom Vamos guys Vamos guys Processo militar meu Toma Pode passar É nóis Agora eu posso passar Não 95 Se não está subindo Se não está ajudando Você podia pedir esse acesso Para mim Me ajudaria Não posso ficar enrolado Nessa guerra Não João Porda Eu eventualmente me daria acesso militar Não é problema Então eu posso declarar guerra em Calpe Balucho Taviria Mas Cindy não Aqui também não é problema Eu vou declarar essa guerra aqui só por manutenção De Só por manutenção De paz Eu não posso Me dar o luxo Os caras tem 7 caras Não, espera Deixa ele embora Vou ficar de olho no que ele está fazendo Não, espera Ok, o Gujurati subiu Isso é bom, na verdade Isso é ótimo Isso aqui é um forte nível 1, certo? Ok, maravilhoso galera Maravilhoso Obrigado Gujurati É nóis Olha lá Esse cara aqui Eu vou fazer o Carpetição Isso aqui é um forte né Então eu não vou fazer SIG nele Mas eu fazendo SIG na capital Isso pra mim já está ótimo Você está vendo? Ah, minha capital é aqui agora Eu tinha esquecido disso Eu esqueci desse pequeno detalhe aqui galera Que minha capital agora é aqui Olha que eles vão atacar com esse exército aqui Porque ele está se esquivando aqui Se esgueirando aqui pra baixo Tá vendo? Porque eu acho que ele veio pegar os exércitos quebrados Ainda não consigo né Os caras já estão tão diante Melhor, por favor Come on man Ai, qual o seu problema? Cindy Você Também não Eu deveria ter pego Essa província aqui Deveria ter pego Essa fucking província aqui Eu realmente deveria ter reunido todas as Eu deveria ter pego essa província aqui Isso aqui está fazendo muita falta O que eu estou construindo aqui? Ah, Kogs Ok Mas agora eu não consigo teleportar Ah, meus vassalos estão lidando com aquilo ali Maravilhoso Isso aqui é o exército de Kolt Ok Desde que isso aqui caia primeiro Eu acho que eu consigo vencer Ok Thank you Ahm O que eu vou querer? De você Gujarata Eu quero essa província Que é o meu Wargo Certo? Yep Coalizão Sempre Uau, você tem muita grana Mas ok Eu vou me dar por satisfeito Só de te colocar Em um tratado de paz até 82 Até porque eu tenho que lidar com o Dele agora Caramba Caramba, esse cara Esse exército aqui não vai fazer lá Ah, isso foi ruim Eu precisar Eu precisar Não, não, não Vem pra cá porque a gente precisa lidar com o Dele Você vem pra cá porque a gente precisa lidar com o Dele E você termina essa guerra aí de uma vez por todas Inclusive vou até olhar se meu tratado com o Dele já não acabou Tá pra acabar de 76 Ok Essa guerra aqui tá Sendo concluída Dele, você é aliado de Nagaur e Lachland E esse lugar aqui, né Ok? Eu tenho cores ali Perfeito É, vai dar certo Enquanto isso eu vou continuar construindo cores Aqui Acho que eu vou construir uma aqui E depois um aqui Porque isso já vai me dar passagem Yep Isso é bom É É aqui Vou chamar esse cara de volta Esse cara aqui também Você pode ver Deixa eu ver qual vai ser pior aqui Esses exércitos Esses caras aqui são fracos Tem guerra só contra você? Não, balança Galera, eu vou encerrar Eu vou encerrar Acho que ficou bem melhor assim E a gente tá segurando os pontos diplomáticos Acho que tá bem melhor, galera A gente vai segurar os pontos diplomáticos Até estarmos a ponto de conseguir Até estarmos a ponto de pegar essa Essa ideia aqui Uma vez que a gente pega essa ideia Daí a gente pode começar a anexar nossos caras Daí não tem problema em anexar esses caras Mas até lá é melhor que a gente continue dessa forma Meu nome é o Waka Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido a minha estratégia também, galera Aquele abração E até mais Tchau, tchau